E aí pessoal tudo bem Estou analisando um gráfico aqui Estou analisando essa situação de fundo aqui nesse certo momento Muitos teriam entrado já nessa região Porém, estou aguardando aqui Ele demonstrar que realmente tem uma força de reversão aqui Porque Aparentemente ele não foi buscar o fundo Para a região Chegou próximo E ele abriu com um gap de alta ali muito intenso Eu acredito que ele vai ainda buscar aquele fundo lá Ele vem buscar aqui ainda Porque essa região aqui ela precisa ser preenchida Se ele tivesse aberto aqui Se ele tivesse aberto aqui mais ou menos No meio do que anda para subir Eu até poderia subir com ele Mas está muito estranho Está vendo? Muito estranho Aqui é uma região Demonstrando para nós o que? Que existe força compradora Existe força compradora Mas não tem a Vamos dizer assim A capacidade De movimentação financeira Para jogar o preço para cima ainda Agora aqui ele já veio buscar mais a fundo Se ele conseguir Romper aqui no anterior Ainda posso apostar nele Mas Se não Eu aposto que ele vai fazer um pullback para baixo Aposto no bom sentido Da palavra Porque ele vai ter que vir buscar esse fundo aqui Porque existe uma dinâmica No trading Existe uma Uma dinâmica no trading Quando você está no topo Você sempre procura um fundo Quando você está no fundo Você sempre procura no topo No topo Ou no fundo Você tem que chegar Com Volume financeiro Com fluxo de volume financeiro Ou seja Você tem que sentar o corpo Na região E a região aqui ainda Não sentou o corpo na região Então Para mim É mais provável O pullback dessa região Aqui para ele buscar o fundo Do que ele simplesmente retornar agora E aqui Olha o fluxo de grana Que entrou aqui Então aqui é um canal Treito Com muito fluido aqui De dinheiro Tentando retomar Essa perda passada aqui Que foi de compradores agora De vendedores E está lá Análise perfeita Bem feita A respeito Dessa situação aqui Então Um topo procura o fundo E um fundo procura um topo Sempre pensando aqui A região precisa ser preenchida É como se Aqui né Em opções binárias Essa região aqui Ela precisa ser ganha Agora Que esse fundo aqui Se demonstra um fundo poderoso Porque ele segurou uma Segurou duas E é um fundo aqui Segurou dois De horas atrás De horas atrás Uma hora e meia Mais ou menos Ele começou a formar esse fundo Cinco e meia Depois das seis Ele tocou de novo E agora Depois de uma hora Quase Ele está tocando Então é um fundo poderoso Vamos ver se ele vai Segurar nessa região Se ele vai romper Está se formando Segundo treino Dia do dia E te vejo então Numa próxima aula Te vejo É legal aqui Foi um pullback Aqui Também foi um pullback Não está sendo Dia do pullback Te vejo Numa próxima aula Te vejo No próximo treino Até mais Fui Tchau